em alguns momentos a gente acaba desvalorizando o próprio profissional nacional eu me lembro quando teve a discussão de quem vai ser o próximo treinador da seleção não, o que é isso do Erival? não, precisamos de um nome novo o Renato está louco o Renato não é muito personagem e pouco treinador em alguns momentos na discussão a gente acaba desvalorizando o patrimônio o valor nacional perto do valor de fora, e hoje a gente vê o Diniz da seleção brasileira cara, no momento que tu aposta no Diniz da seleção brasileira, tu vai ter que confiar no trabalho do Diniz a seleção brasileira não vai sair de um tite pro Diniz em um mês em três semanas é um projeto que tu tem que apostar sabe? é uma questão, que nem eu disse análise e convicção a seleção brasileira, se tu somar o ano inteiro o ano inteiro, no máximo deve-se encontrar 40 dias 40 dias que tu consegue implantar uma forma de jogar como o Diniz implanta todo dia no Fluminense não consegue, aí eu vou lá pra França o Deschamps, campeão com a França muito criticado pela imprensa francesa o que os caras falam da França do Deschamps? não, ele não é bom treinador ele faz correções pontuais une o grupo, motiva o grupo pô, mas a França tá chegando em tudo sabe? então falta essa análise de o que que tu quer do dinamismo do futebol a tabela permite isso dá pra apostar num projeto como é que tu vai apostar no Fernando Diniz que depois vem um antielote se vem ou não vem mas que é completamente diferente do trabalho do Diniz então é muita falta de critério de profissionalização e em muitos momentos o treinador brasileiro acaba sendo julgado e classificado como insuficiente não é às vezes quem é insuficiente é o dirigente é quem escolhe o brasileiro pra essa posição é a mesma coisa com o estrangeiro se tu traz o estrangeiro e em uma semana ele não traz o resultado tu tem que ter convicção em cima dele e principalmente os estrangeiros são queimados por causa disso também e aí